Fala galera, aqui quem fala é o Planeta Copo de Vidro e no vídeo de hoje a gente vai jogar FNAF 3 Doom Só que você tá percebendo que é a versão do Delta Touch de versão 4.11.3, porque dá pra mudar a versão aqui, ó Eita, tem a versão 4.12 Então vai ter que ser essa, né? Ok, vamos apertar o Play, e quando começar eu volto, tá? Foi, começou, vou apertar aqui no New Game, peraí, deixa eu ver Full Options Minion, calma aí, ai, calma aí, calma aí Display, Dynamic Light Já tira Porque a Digião tá no 2 Hardware Sector Light Mode Eu vou deixar no Vanilla, que que tava Tá ok, vamos colocar no New Game, e eu vou colocar no Francis Comecei a noite 1, comigo, como vocês sabem Você tá muito alto A noite 1, não tem ninguém, não, o Speed Trap não aparece É, pra ele, cadê? Travou Oxe, o jogo até travou, mano Era pra ele, cadê a cela, cadê o palco? Cadê o, cadê o, nossa Eu vou deixar no Classic, pra ver o que acontece Nossa É, não Eu vou deixar no Não, no Vanilla fica pior Eu vou deixar no Classic mesmo Ah, tá aqui o palco Não, isso não é o palco Cadê o palco? Cadê o palco? É aqui O Speed Trap fica aqui Aqui você tem que apertar o botão do Balloon Boy Ok, mas cadê o Balloon Boy? Travou Alguém apareceu Oh, o Balloon Boy Ele fica rindo Ó, vai me dar um jumpscare Até então não tem nada Ventilação Mas cadê a ventilação? Olha o Fator Freddy Tá, mas agora tem que ir lá na ventilação Cadê? Eu vou ter que voltar muito A ventilação é aqui É aqui? Você tem que apertar aqui no outro botão E ali no final do 1, 2 É a caixa de música Eu vou dar erro no áudio Porque é lá no escritório Eu vou ficar apertando todos os botões de Balloon Boy Do áudio do Balloon Boy Falei errado Isso é só um vídeo meio curtinho, tá? Aê, deu erro É só voltar pro escritório E ficar aqui Meu Deus Foi o som de som de pessoal Primeiro do chá Esse vídeo só vai ter a noite Do Tá escuro Tá aceso Cadê o Fator Freddy? Que era pra tá aqui Cadê o Fator Freddy? Cadê o Fator... Nossa, tô devendo quanto... Aqui! Aqui! Nossa, na visão do Tris original Era pra tá aqui Não, agora eu só vou ficar socorrendo dos... Dos Phantom... Dos Phantom Animatronics Ele corre? Você... Eita, ele corre! É... Eita, pera... Cadê a ventilação? Cadê, 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 cadê? Cadê? Por que fica... Fica apagando? Ô, Junior JM Você tem um tutorial pra fazer? Aí, errei É aqui Lembrei! Nossa! Vou ter que fazer um trabalhão agora Então, Balloon Boy não tá aqui Vamos correr Corre pro escritório Esse vídeo vai ser um tutorial do jogo, tá? Se você precisa pra... Ao invés do Springtrap ir pro local Ele para Ele congela Isso vai ser útil quando ele estiver correndo Balloon Boy não está aqui Deve vir no chá de novo E eu vou ter... Onde que é o escritório? Aqui Tá, então Nada está acontecendo Porque não tem bicho nenhum Esse é um tutorial, tá? Olha o Bunny, tudo bom? Oi, Bunny Se o boneco conseguisse... Se o boneco conseguisse andar naquele meio Ai, feito Freddy Que susto Ah, não Estou cercado O Bunny vai me... Demorou, viu, querido? Mas eu vou gravar justamente a versão Do... O Bunny O Bunny O Bunny O Bunny O Bunny Funciona bem, né? Vamos, vai, só fica na sabinha de festa Oi 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 Você está me zoando com a minha cara Agora Cadê esse palco? Cadê esse... É aqui? Lembrei, achei É um vídeo de 6 minutos Onde está acontecendo nada demais Esse é só um tutorial Para as leis seguintes Não tem nada Eu vou gravar um vídeo de bastidor Assim, eu vou... Não, vídeo de bastidor não Eu vou testar a versão 4.1.2 Para ver como é que fica Ganhei! Nossa, foi tudo clarinho Eba Não tem mais erros Olha o cenário Tudo claro Isso aqui é tudo clarinho Mas já, já Mas é... Ai, meu Deus Bom Eba Cadê o meu escritório? Oxi Ela está aqui Ela está aqui Nossa, o meu escritório é tudo claro Uou Eu não sei pular Está apagando Agora é noite 2 Route 2 Aí, noite 2 Save É só mostrar para vocês O momento que está com os Pig Trap É, encontrou um, né? Olha aqui Olha os Pig Trap Oi Eu acho que ele saiu às meia-noite 20 Não sei Quer dizer Eita E bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreva no canal E ativa o sininho Para receber mais notificações De vídeos novos Aqui do canal Que vão ser processados Sempre à meia-noite E em algumas ocasiões Em horários aleatórios Muito obrigado Vocês têm assistido esse vídeo Um grande abraço E tchau 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 Tchau